Salve galera, Tio Ver chegando com mais notícias do mundo gamer. Hoje vamos falar da atualização e update do PUBG no Xbox One e no Playstation 4. Antes disso, Tio Ver gostaria de pedir o seu apoio aqui no canal. Para apoiar, basta deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho aí para receber todas as notificações de vídeos novos. Durante uma semana, a comunidade aí pôde testar as novidades que está chegando nessa atualização e update do dia 30 de julho. Entre as novidades está a nova pistola aí, a mais potente do jogo. A gente está falando da nova arma, a Deagle. Um novo veículo também de airdrop também está chegando aí nessa atualização. A gente está falando, claro, do blindado BRDM2. Um novo modo aí, onde os jogadores podem facilmente escalar e pular de um telhado ao outro nos mapas, também está chegando nessa atualização. O modo parkour aí. Outra novidade é que os galões de gasolina agora podem explodir se você atirar neles. Alterações e melhorias no sistema de caixa de loot de jogadores mortos também estão chegando nessa atualização aí do dia 30. O sistema que permite você também substituir as skins de armas de jogadores mortos pelas suas skins, também chegou ao jogo nessa atualização e update do dia 30 de julho. Para isso, basta apenas ativar no menu de gameplay do jogo essa opção. Oito novos tipos de mensagem de rádio também chegou ao jogo nessa atualização. Bom, a atualização está prevista aí durante a madrugada de segunda-feira para terça-feira. Durante um período aí de mais ou menos entre seis e oito horas de duração, os servidores estarão indisponíveis aí para que sejam atualizados. Enquanto isso, os jogadores podem continuar jogando o PUBG no PUBG Test Server até que os servidores oficiais do jogo voltem a funcionar após a conclusão dos updates. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, pois isso ajuda no crescimento do canal e nos ajuda a manter vídeos informativos produzidos em tempo real aí para vocês ficarem sempre bem informados. Canal Overnoob, orgulho de ser o pioneiro a trazer informativos do PUBG para as comunidades do Xbox One, Playstation 4 e PC no YouTube brasileiro. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.